Minha gang tem Chris, tem Blue, tem Greg, Vê! Massica no track, hey! Massica no track, hey, hey, hey! Minha gang tem Caldo, Chufu, tem Fresh, hey! Massica no track, Vê! Dove, 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 dove no ovo, ovo, ovo! Mata ele, caralho! MDM, caralho! MDM, caralho! Muito boa noite, MDM! Tão vendo a contagem? 3, 2, 1, Viva! Fala é Breno, eu tô desenvolvendo, eu tô te batendo Por isso que agora eu mando bem O soundtrack agora já tá inteiro roxo Então pra combinar eu deixo o olho roxo também Cê sabe que eu vou te batendo, agora não repente Foda-se o colar, foda-se o subjente Eu sou a maior perola que tá na sua frente Então... Calma, nego, o que eu faço? Essa rima é por isso que eu curto o pavio, ok? É, porque no final das portas, nego Essa rima não serviu Esse teu pão tão chato Que eu já tô bem cansado Por isso que agora, nego, vai se fuder Eu vou chato sua bunda direto pra outro estado Vai voltar bem mais cedo lá para a SP Eu vou roubar, medo Trouxe a rima do enredo, nego Nessa praça aqui eu já rimei Eu já fui sensei Eu já fui aprendiz Por esse motivo cê não fala tudo o que eu sei Ele falou até da perola Só que no seu caixa eu coloco uma peta lá Porque na sua bunda, mano, o meu pé tá lá Cê vai perder pro Breno, os nego, então pera lá Vou botar nessa parada maior Vou ser modificado Vou ser modificado Vou ser editado Pra deixar esse MC aqui petrificado Ele falou que vai deixar o meu olho roxo Nego, vai pra puta que pariu O meu olho roxo é o Scatter do Vegeta E o nível do MC é bem menos que oito mil É a marca que é o ar É a marca que é o meu É a marca que é o meu Vamos, três, três, dois, um Rima Na sua rima você falou de perola Só que eu te mighto agora, então pera lá E no final das contas tá na curva O seu trem pede uva Então vai viradinho, pera um lá Rima de três, dois, um Rima Bem, menos de oito mil, eu não sei que no final das contas Cê sabe, vai pra casa do caralho O meu nível pode ser menos de oito mil Mas eu sempre vou ter o topo do seu trabalho Não, cadê o dobro do seu trabalho? Eu não te vi que mando pra caralho E quando pensou que seu verso era minério Tentei petrificá-lo, só que só saiu carvalho Quem tem esse pontinho, cê vai tomar Calma que eu já guimo e Breno te arregaça Hoje o baile tá uma uva Falou que eu sou uma uva, tranquilão, então de parte nós passa Ai, que inchado, trocadilho fofado E no final das contas eu rimo pra caralho Cê não tem o trabalho, tem os menor que tira igual de pedra Eu tiro o uva do caralho Aí! Pedalar, pedalar, peralar, peralar, pergolar, pergolar, pergolar Você tá no chão e no topo, o JP tá lá O seu sorriso Stilton já disse que cê já viu Eu consigo reconhecer isso, eu não sou metaforano Mas eu jogo seu corpo no rio Eu dou um raduquem como se eu fosse o rio Te mando pra janeiro como se cê fosse rio Quer falar de rede social, instagram Eu jogo seu corpo em vários rios Mas o L fã riu O JP disse que é o herói do Brasil Mas no final das contas, nego, eu faço a rima Pois eu tenho o rap como se fosse o barril Pois já escutei Freud, eu falei do Brasil E no final das contas, não passa de um recalcado É o JP, é o melhor do Brasil Até cê conhecer o norte do meu estado Quem falou que ele é o melhor do Brasil, camarada, foi você Eu não vim lá do meu estado Pra ouvir sozinha e vir te desmerecer Quem falou do J foi você Ou seu fudido, cê não entende Que o diagrima agora cê tá entendido Eu também atacaria o seu guival Mas o seu nível é tão fraco que cê nem tem inimigo Sem palavras Valeu, valeu, valeu Que é você, cara Que é você, mano Que é você, cara Ai o ABC quer conhecer você Como que vamos, quem começou foi? Por nós quem começou Barulho para cima é gel de fogo Parulho para cima é de branco Tudo que vai, volta O Duda vai ter pichu no portão Mata ele cara no leitão O Duda vai ter pichu no portão Mata ele cara no leitão Mata ele cara Mata ele cara Nem ele cara Nem ele cara Vovô, socorra Aham, ah Yeah Ah, yeah Pristali 3, 2, 1 Lima Eu te ataquei falando do Instagram Nego, eu sei que você é meu fã Olha o vulgo do arrombado É lifã? Eu vou perder pra alguém que tem um vulgo Que é quase um lifã É verdade Eu sou alguém que má fazer o bagulho A gastatividade porque o freestyle é completo Nego, eu vim do teto Mas eu conheço o subsolo Eu não sou bolo Mas eu tô no sol Tipo o Rafa Brawl Eu vou fazendo esse doc E rap ao qual Veremos que te encerra sem maldade, nego Eu quimo com amor Não representa a cidade que você veio Atinge o interior, gang Não há ninguém Por isso que eu te bato o que convém E no final das contas Sabe que eu sobrevivo Não há sinal ou L-fãs Tô contendo a sua mente ao vivo E no final das contas Você só fala aqui do meu vulgo Por isso, nega, eu nem te julgo Só que eu te bato facilmente Eu faço a levada, nego Sua cara me lembra até o sejugo Só que eu te esburro Por isso que eu te bato Cê sabe que eu vou te matar Eu não tenho psicopata Isso não é o tejugo Muitos menos jabali Hoje eu matei o Breno Isso é racuna matata Você é um psicopata Vai perder a olfato Pokémon que é Psyduck Então sou um psicopato Ae, tem um psicopata Fiz essa aqui Mas que é foda Um segundo de aliteração A aliteração literalmente Cê perdeu Por isso que agora eu não entendeu Aí pega a visão Porque eu já tô flex Sou Pokémon E mais raro que você Não encontra na Pokédex Ele é o Pokémon Só que calma Que rimando Mano, cê não tem o dom O verso teme é gastação Cê não desenrola Assiste Pokémon com a sua prima Ela olhou pra mim e falou Pokébola 3, 2, 1 Que ridículo Sem maldade, levo Aí pega a visão Que que você decora Cê falou Pedeira, xia Agora cê repete Você quer ser um flash Pra pegar na Pokébola Acabou? Então é isso, meu irmão Terceiro 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 Terceiro! 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 Valeu, valeu! Vem os conversos! Vem os conversos! Mão pra cima! Mão pra cima, porra! Mão pra cima! Mão pra cima! Mão pra cima! Até então eu tô com o seu meu moleque e não chega aí, mano. Sério, eu não perdi nada! E a batalha que é o quê? Que é o quê? Que que é? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! E a batalha que é o quê? Que que é o quê? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 2! 1! 2! 3! 2! 3! 2! 3! O moleque só pisar pra derrubar a construção, ok? Eu não sei quantas c***, cê sabe que eu vou te matando agora Cê não tá entendendo, é o cê, é o cê Eu vou matar esse cara, cê acredita, Breno? Por isso que agora não vai pegar, calma, nego, que eu vou te matar Você falou de fim agora aqui nessa pista, sabe que agora eu vou gostar, ok? Super pé de desenho, eu percebi no forte, por isso que agora é esse caô Esse é o Breno, o salta do flow do The Night Se você é um desenho, você é apenas o flow Não, é apenas o flow, ele falou da construção Você destrói a construção, olho em volta quantos monstros são Só que você vai perder pro Breno, nego, sabe que eu já faço a rima no inquieto Você já questiona, ele falou de construção Félix conserta, o rock detona O final das coisas sabe que você já é comum Olho em volta quantos monstros são Só que na minha frente eu não tô vendo nenhum Então, e você tá entendendo, cê sabe, nego, que eu vou te batendo Agora isso é comum, vai tomar no seu cu Vou estar na terra do ESL, a de monstros é o T1 Quando eu colei, eu tava com o bolso furado Hoje eu colei, eu mato esse arrombado Você tá tonto, eu não sou um monstro É que o meu Omnitrix vem descarregado Nego, você é um bosta É o Ben 10, viu, Gak's Attack Sou aquele fã que não manda a resposta No final das contas, você que é absurdo Ok, eu já bati no Breno, ele vai ser correndo mais rápido que esse RL8 Então, sabe que agora, você sabe que você decora É o Breno, ativou o Omnitrix Confunde detrote que eu vou copiar agora 3, 2, 1, e lá 3, 2, 1, e lá Eu não copio flow de detrote ou seu mongoloide Eu não copio não, para de falar na minha vez Interceptar, porque o Omnitrix copia a MCBOM No máximo o tal do DNA Porque ele pega o DNA Nego, eu vou te explicar Sabe que o Kimo não persiste Do Ben 10 eu viro o tigre Apostando no tigrinho, pra não virar mais uma porra de um tigre triste Ah, é, quer copiar o DNA Então, vai pra puta que pariu É o caso é o zampinho, eu vou virar o pedrinho O seu pesadelo, que é o meganodril Então, você não pode, pode, você quer copiar o DNA E no final das contas, é o aliado Maldita síndrome de SP, querendo copiar os monstros do meu estado Toma, toma, toma Bora, bora, bora Vem comigo, Camilho Esse é o ali-fã, é só porra Ela é rica, pai É ali-fã Parando para cima de Brero Parando para cima de ali-fã Goal Ele foi no meu, vai pra frente Ele foi Goal Bruno Goal Eu apoio os dois de lhe pro quarto Mão para cima para quem achou que deu o Breno! Mão para cima para quem achou que deu o Breno! Pra aceitar Jesus! Vem! Elifão, mão pra cima! Baixa! Brenos, mão pra cima! Brenos, a próxima fase!